Agora vamos recordar momentos que jamais voltar Aqui está aqui, que vale o que está aqui, que vale o que está aqui, meu abraço O valor não venha com mentiras que eu abordei A mentira de falsas promessas pode durar Se você não me quer eu aceito a realidade Prefiro ouvir uma triste verdade do que mil mentiras para me agarrar Você nunca tem um sacrifício que eu não sou Não reclamo, mas me deixe a triste seu modo de agir Só espero que os seus carinhos não sejam forçados E por necessário o apaixonado Mas o nosso caso para cura-se Não, não quero piedade Amor e lamentade Foi tudo para nós juntos Amor e lamentade 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 Amém.